Alô conquista CDs original e porra que é sucesso hein É pra bater nos paredões, é assim ó Hoje é sexta-feira já liguei meu paredão Dei um salve de diálogo e fico arrasta a multidão Hoje é sexta-feira liguei meu paredão Dei um salve de diálogo e fico arrasta a multidão Convoca as meninas do peitinho e do bundão Que hoje o balhão vai ser multibrasadão Convoca as meninas do peitinho e do bundão Que hoje o balhão vai ser multibrasadão Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Ao som do DJ Alife, ela vai embrasar Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar e vai embrasar Ao som do DJ Alife, ela vai embrasar Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Ao som do DJ Alife, ela vai endoidar Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Alô de Diálfio estourado, tamo junto hein É pra bater nos paredões E assim ó, hoje é sexta-feira, liguei meu paredão Dei um salve de Diálfio pra arrastar a multidão E hoje é sexta-feira, liguei meu paredão Dei um salve de Diálfio pra arrastar a multidão Convoca as meninas do pente e do bundão Que hoje o bailão vai ser multibrasadão Convoca as meninas do pente e do bundão Que hoje o bailão vai ser multibrasadão Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Ao som do DJ Alife, ela vai embrasar Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Ao som do DJ Alife, ela vai embrasar Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Ao som do DJ Aleph, ela vai embrasar Ela vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai embrasar Ao som do DJ Aleph, ela vai endoidar Pra bater nos paredões, vai Falou DJ Luciano, brabo dos bares, tamo junto, hein É pra bater nos paredões Alô, Iago, CD, tamo junto, hein É pra bater nos paredões É assim, ó Eu disse hoje tem bailão, liguei minha cinquentinha Pra dar um rolê e pra dar grau nessas novinha E hoje tem bailão, liguei minha cinquentinha Pra dar um rolê e pra dar grau nessas novinha Toma ele grau, ei, toma ele grau Grau nessas novinha, toma ele grau, ei, toma ele grau Toma grau na pepequinha É pra bater nos paredões CL Produções Eu disse hoje tem bailão, liguei minha cinquentinha Pra dar um rolê e pra dar grau nessas novinhas Eu disse hoje tem bailão, liguei minha cinquentinha Pra dar um rolê e pra dar grau nessas novinhas Toma ele grau, toma ele grau Grau nessas novinhas, toma ele grau Toma grau na pé, péquinha Toma ele grau, toma ele grau Grau nessas novinhas, toma ele grau Toma grau na pé, péquinha Toma ele grau, toma ele grau Grau nessas novinhas, toma ele grau Toma ele grau, toma ele grau Toma grau na pé, péquinha Toma ele grau, toma ele grau Grau nessas novinhas, toma ele grau Toma grau na pé, péquinha É pra bater nos paredões Alô, conquista CDs original, tamo junto, hein CR Produções MT Records Alô, conquista CDs original, e por que é sucesso, hein É pra bater nos paredões Alô, PNCD, tamo junto, hein E eu disse, tava de rolê É na beira da praia, avistei a japonesa Jogando a raba E tava de rolê É na beira da praia, avistei a japonesa Jogando a raba Ela joga, ela joga a bunda na aria Ela joga, ela joga nos quebrados Ela joga, ela joga a bunda na aria Ela joga, ela joga nos quebrados Ela joga, ela joga a bunda na aria Ela joga, ela joga nos quebrados Ela joga, ela joga a bunda na aria Ela joga, ela joga, ela joga nos quebrados É pra bater nos paredões Alô Luca, divulgações, tamo junto hein É assim ó, tava de rolê, é na beira da praia Avistei a japonesa, jogando a raba E tava de rolê, é na beira da praia Avistei a japonesa, jogando a raba Ela joga, ela joga, a bunda na areia Ela joga, ela joga nos quebrados Ela joga, ela joga, a bunda na areia Ela joga, ela joga nos quebrados Ela joga, ela joga, a bunda na areia Ela joga, ela joga nos quebrados Ela joga, ela joga, empurra, empurra É pra bater nos paredões Alô, Jornaldo C10, tamo junto, hein Alô, PNC10, tamo junto, hein Alô, Henrique C10, e por que é sucesso? Alô, Jornaldo C10, ó Eu encostei meu carro e liguei meu paredão Convoquei as meninas do peitinho e do bundão Eu encostei meu carro e liguei meu paredão Convoquei as meninas do peitinho e do bundão Ela joga, ela joga, ela joga no chão Joga, ela joga, ela joga no chão Paredão está ligado, você vai jogar o bundão Ela joga, ela joga, ela joga no chão Joga, ela joga, ela joga no chão Paredão está no talo, ela vai jogar o bundão Ela joga, ela joga, ela joga no chão Joga, ela joga, ela joga no chão Paredão está ligado, você vai jogar o bundão Ela joga, ela joga, ela joga no chão Joga, ela joga, ela joga no chão Paredão está ligado, ela vai jogar o bundão É pra bater nos paredões CL Produções Alô Carretinha, Papalega Tamo junto hein E assim ó Eu encostei meu carro e liguei meu paredão Convoquei as meninas do pente e do bundão Eu encostei meu carro e liguei meu paredão Convoquei as meninas do pente e do bundão Ela joga, ela joga, ela joga no chão Joga, ela joga, ela joga no chão Paredão está no talo, ela vai jogar o bundão Ela joga, ela joga, ela joga no chão Joga, ela joga, ela joga no chão Paridão está no talo, ela vai jogar o bundão Paridão está no talo, ela vai jogar o bundão Alô Leandro, CD, estamos juntos, hein Calda aí divulgações!